Para onde Gustavo Kirtem se virava, lá estava a multidão de fãs. Com paciência e um eterno sorriso, Guga atendia o assédio carinhoso, principalmente das crianças. Quando faltava papel, o autógrafo era dado na blusa dos pequenos admiradores do tenista. Ele representa um grande jogador para mim. Você conseguiu o autógrafo? Sim. Mostra aí para a gente. A mãe de Guga não tinha a mesma paciência. Queria mais tempo para passear com o filho em Fortaleza. Muito legal. Embora que a gente veio para passeio, para conhecer a cidade, a gente não conhecia. Mas, de qualquer forma, são sempre fatos que acontecem quando as pessoas veem ele chegar. E realmente é muito legal ver as pessoas, o quanto que torceram por ele. É uma forma de a gente poder agradecer também. Mas Guga fica sempre pronto para atender a todos. No Ideal Clube, fãs anônimos e famosos. O cantor e compositor Raimundo Fagner sentou ao lado do tenista, que agradeceu a bela acolhida dos cearenses. Guga recebeu uma placa da Federação de Tênis do Ceará e cumprimentou os jovens atletas desse esporte. Nas despedidas das quadras pelo país, Guga tem falado do principal legado que deixa ao Brasil. Uma nova geração de tenistas inspirada nele. O esporte, acho que me ensinou muito, assim como está fazendo com outras crianças. E essa geração, acho que se espelhou muito em mim, quando em 97 eu conquistei meu primeiro título. Eles tinham 6, 7, 8 anos e começaram a praticar o tênis. Hoje estão com 16, 17 e acho que estão a ponto de estourar. Então, quem sabe nos próximos anos a gente já tenha uma nova surpresa. Gustavo também falou dos planos daqui para frente. Tento estar envolvido com o tênis de uma forma diferente agora, auxiliando também os atletas que estão buscando essa conquista maior no profissional. E também tentar aos pouquinhos ver onde eu me encontro melhor. Tem um instituto hoje em dia que eu acredito que vai ser um grande desafio para mim também, manter novos projetos, desenvolvendo, quem sabe, alguns métodos novos também no instituto para proporcionar ajuda a esse pessoal que sempre tem necessidade.